A Astra, assim que foi lançado, o pessoal da Riot já falava que ele ia mudar o meta que a gente estava acostumado. E foi basicamente o que aconteceu. É um controlador que tem praticamente um kit de quase todos os agentes em um único personagem. Principalmente no lado do defensor, você consegue transformar ela como uma sentinela. Você pode deixar a Astra para um lado do mapa, controlando uma região, e você pode bater em outra região ao mesmo tempo. Ela tem a range global, em qualquer skill. Ela consegue ter várias smokes, apesar de ter um curto período de duração. Ela tem um puxão que ajuda muito a dominar lugares, ela tem um stun. Faltava só uma bang nela, mas aí já ia ser mais roubada do que já é. Então ela ficou muito forte para domínio. Um time que gosta muito de dominar espaço, geralmente vai optar por uma Astra, porque ela faz isso melhor do que o homem. Sem contar a ult, que é praticamente um round com bomb dominado, ou um retake tranquilo. Então é um boneco muito forte. Por isso que ela está aparecendo tanto aí. E ele vai querendo mais. Ultimate do Sudeca, foi utilizada. Vem a Flash, o avanço. Sadak fez o flanco! Eu acho que a Astra você consegue encaixar em qualquer composição. Ela não tem uma composição específica. Eu acho que a Astra se encaixa melhor quando você tem um duelista com o Flash, né? Com outros controladores, como o Homem, por exemplo, você ainda consegue jogar de certa forma agressivamente. Com a Astra eu acho muito difícil. Você precisa ter alguém, você precisa ter um teamplay com o cara do seu time, para conseguir fazer algumas coisas mais avançadas com a Astra. Uma Sky, um Breach, um Yoro, um Fênix, sei lá. Algum personagem que tenha uma bang para poder complementar mais ainda esse kit todo dela. Apesar de não ser obrigatório.